Item 16, processo 48.500, 823.2011, 91. Equiparação das instalações de transmissão destinadas a interligações internacionais de propriedades da Eletro-Sul, centrais amentes da SEA, denominadas conversoras de Uruguaiana, nos termos do artigo 17, parágrafo 7º da Lei 9.074, 95. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. Mediante a correspondência CEDE 0002, de 2011, datada de 8 de fevereiro, a empresa transmissora de energia elétrica do Sul, do Brasil, a Eletro-Sul, solicitou a ANEL as informações de valor de base de remuneração e do prazo de autorização ratificado e da receita anual permitida para subsidiar seu pedido de equiparação das instalações de transmissões denominadas conversoras de Uruguaiana para efeitos técnicos e comerciais aos concessionários do serviço público de transmissão de energia elétrica, conforme o disposto nos parágrafos 6º e 7º do artigo 17, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e da Portaria MME nº 1004, de 28 de dezembro de 2010. Os valores da base de remuneração da conversora Uruguaiana, da taxa de depreciação média do valor de ativo mobilizado em serviço, foram objetos do processo 48.500.0015.22, de 2011, de 1985, avaliados com data base contábil de 30 de junho de 2011, e informados à Superintendência de Regulação Econômica, por meio do Memorando nº 602, de 30 de abril de 2012, da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. A SRE calculou a receita anual permitida e apresentou a metodologia adotada por meio da nota técnica nº 479, de 31 de outubro de 2013. Em 14 de agosto de 2014, atendendo a pedido da SRE, a SFF encaminhou o Memorando nº 881, pelo qual atualizou a base de remuneração, adotando como data base contábil o dia 31 de maio de 2014. A atualização, conforme se verifica na nota técnica nº 244, de 2014, resultou em um aumento do valor de base bruta do montante de R$ 13.003.535,50, e na redução da base líquida do montante de R$ 3.094.960,18. A SRE atualizou o valor correspondente à RAP, por meio do Memorando nº 434, de 2014, tendo em vista o recalculo da base de remuneração da conversa uruguaiana para a data base de 31 de maio de 2014. A Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, fez a análise das condicionantes técnicas previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º e 2º, 2º da Portaria 1004, por meio da nota técnica nº 244, de 10 de setembro de 2014. Por sua vez, em 19 de setembro de 2014, a Superintendência de Regulações e Distribuição, através da nota técnica 279, fez a análise dos parâmetros de qualidade que devem ser adotados para as instalações de transmissão associadas à conversa uruguaiana. É o relatório. Procuradoria. Trata aqui do processo de equiparação dessas instalações de interligação internacional, equiparação à rede básica, uma regra que foi introduzida pela nova redação dos parágrafos 6º e 7º do artigo 17 da Lei nº 9.074. Esse empreendimento foi enquadrado como passivo de equiparação por meio da Portaria 1004, de 2010, do MME. Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Como já foi feito o preâmbulo da previsão de legalidade, vamos direto para o item 12. A Estação Conversora de Frequência de Uruguaiana, objeto das portarias de NAI nº 179, de 1973 e 324, de 1994, de propriedade do Eletro-Sul, enquadra na situação hora proposta na nova redação da 974, por ter sido autorizada pela Resolução Anel 266, de 13 de julho de 2001, por um prazo de 20 anos, a importar e exportar energia elétrica mediante intercâmbio elétrico entre o Brasil e a Argentina, e também por ter sido especificada na Portaria MME 1004, de 2010, que estabelece as instalações de transmissões que podem ser equiparadas. A Portaria 1004 estabelece que o agente titular de instalação de transmissão interessado na equiparação hora tratada deve solicitar, anel, a definição do valor de base de remuneração e a ratificação do prazo de autorização das instalações passíveis de equiparação, e o cálculo do valor da receita anual permitida a ser percebida pelo agente titular. Ademais, devem também ser observadas as Resoluções Normativas nº 442, de 26 de julho de 2011, que regulamenta as disposições relativas às instalações de transmissão de energia elétrica destinadas às instalações, às interligações internacionais, e a Resolução Normativa nº 270, de 26 de junho de 2007, que estabelece as disposições relativas à qualidade de serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica. Ante essas considerações, vejamos. Então, primeiro, a definição do valor de remuneração. O valor de base de remuneração foi calculado pela superintendência, pela SFF, no âmbito do processo 48.500.0015.22, de 2011, e atualizada por meio do Memorano 881, de 2014. O coadoto, tanto a nota técnica quanto o memorando, como o fundamento do voto para efeito da metodologia, utilizada no estabelecimento dos valores abaixo. Então, aqui a gente tem uma base contábil com a data de 31 de maio de 2014. A base líquida hora remanescente é de R$ 30.716.582,83. Foi adotada uma taxa de depreciação média de 4,34%. Em relação à ratificação do prazo de autorização nas instalações, o prazo é o mesmo, de acordo com a resolução 266, ele é o mesmo. Então, não há uma alteração, simplesmente é uma ratificação. Tem aqui a regra. Então, dessa forma, a autorização será válida até 16 de julho de 2021. O valor da receita anual permitida a ser percebida pelo agente titular das instalações foi calculada também nos termos da 4,4,2, adotando aqui as exposições do artigo 3º. O cálculo foi elaborado por meio da nota técnica 479 da SRE, de 2013, atualizada pelo Memorano 4,34, de 27 de agosto de 2014, os quais também adotam como fundamento do voto para efeito da metodologia, utilizada no estabelecimento da RAP de R$ 8.377.834,16, com referências de preço em 31 de maio de 2014. Aí tem uma tabela baixo resumo, mostra os custos operacionais, a remuneração, a tarifa TFSE e o PID. Então, o total embaixo de R$ 8.377.834,16. Em relação aos parâmetros de qualidade, o agente titular ao se equiparar e equiparar também do ponto de vista técnico e comercial. Então, é obrigado a atender as resoluções da ANEL em relação à qualidade do serviço. Então, tem aqui a resolução 277, que observa no seu artigo 9, a existência de carência para aplicação da parcela por indisponibilidade, e a não aplicação dos dispositivos relacionados à adicional da RAP. Assim, conforme estabelece os dispositivos acima, caja a adopção por equiparar as instalações à conversora uruguaiana, a condição de concessionário de serviço público de transmissão de energia elétrica não incidirá sobre essas instalações o período de carência, nem os dispositivos relacionados à adicional de RAP. Considerando as instalações relacionadas à conversora não passaram por processo licitatório para o torre de concessão, devem ser estabelecidos parâmetros de qualidade que levem em conta valores apropriados para os fatores multiplicadores KP e KO, além dos padrões de duração de frequência, em atenção ao disposto dos incisos 2 do artigo 9, na resolução 4.4.2. Com o objetivo de analisar o desempenho das instalações de transmissão, hora e análise, a SRT requeriu ao Eletro-Sul as informações de desempenho relacionadas à conversora uruguaiana, considerando que a ONES havia informado que os dados e informações sobre as indisponibilidades programadas e enforçadas das instalações de transmissão da conversora uruguaiana não são objetos de processo de consistência nos maiores processos de apuração de transmissão regulamentados pela rede básica. Então, a tabela aqui abaixo, o essencial é que os valores são muito altos. Então, a gente tem desde 2007 até 2013 um histórico de valores que ficam bastante elevados, tanto para a primeira tabela, que são os desligamentos programados, quanto para a segunda tabela, que está embaixo aqui. Também está como programado. Vamos ver o que foi esse erro aqui. Os números representativos de desempenhos apresentados pela Eletro-Sul toda via não devem ser utilizados para fixação de parâmetros de qualidade, pois, conforme analisado pela nota técnica 279, estão baseados em tempos elevados da indisponibilidade e, por esta razão, não viriam a ser constituído incentivo regulatório satisfatório para que a Eletro-Sul efetuasse o restabelecimento de seus equipamentos o menor tempo possível. Considerando que as instalações de transmissão de energia elétrica equiparadas às concessionárias sujeitam-se ao contido na resolução 270, é razoável que os fatores multiplicadores, KP e KO, assim como os padrões de duração de frequência para a conversora uruguaiana, sejam os mesmos estabelecidos no anexo a essa resolução para linhas de transmissão com nível de tensão de 230. Assim, propõe-se para os parâmetros KP e KO, respectivamente, os valores de 10 e 150, e para o padrão de duração de desligamento, o tempo de 21 horas por ano, para o padrão de duração de outros desligamentos, o tempo de 1 hora e meia por ano, e para o padrão de frequência, a quantidade de 3 desligamentos não programados por ano. Em relação às conversoras de frequência, não existe na resolução 270 um parâmetro que contempla os dispositivos constituintes dessas instalações. É razoável, portanto, conforme sugerido pela área técnica, a utilização dos parâmetros estabelecidos para a conversora de Garabi, e que para as aconcessionárias de serviços públicos de transmissão por meio das portarias 210 e 211 de 2011, que receberam os seguintes índices, o fator de multiplicador para outros desligamentos, de 150, e o desligamento programado, de 10. E o padrão de desligamento com duração de 125 horas por ano, padrão de duração dos outros desligamentos de 22, e o padrão de frequência de duas ocorrências por ano. Destaque-se, contudo, que conforme estabelecido no inciso 2 do artigo 9 da resolução 442, os padrões estabelecidos para as instalações que pararam serão reavaliados após dois anos, e caso necessário, definir os novos parâmetros. Com base nos dados apresentados e atestados pela SCT, SFF, SRT e SRE, e por meio das notas técnicas e demais documentos mencionados nesse voto, fica a diretoria colegiada neumunida dos elementos suficientes para decidir o pleito em referência. Do exposto e com base no documento constante no processo 48.500.0008.23.2011.91, voto por emitir despacho para estabelecer o valor de base de remuneração bruta da Estação Convertora de Uruguaiana e do trecho de linha de transmissão associada em território brasileiro em R$ 89.978.747,73 e a base de remuneração líquida em R$ 30.716.582,23, com referências de preço em 31 de maio de 2014. Estabelecer o valor da receita anual permitida, RAP, em R$ 8.377.834,16, com referência de preço de 31 de maio de 2014. Ratificar o prazo de 20 anos a partir de 16 de julho de 2001, o que corresponde à autorização com vigência até 16 de julho de 2001. E estabelecer os seguintes parâmetros de qualidade para linha de transmissão. Fator multiplicador para desligamento programado KP de 10, o fator multiplicador para os outros desligamentos K.O. de 150, padrão de duração de desligamento programado de 21 horas por ano, padrão de duração de outros desligamentos de 1 hora e meia por ano, e padrão de frequência de outros desligamentos de 3 ocorrências por ano. Estabelecer os seguintes parâmetros de qualidade para a conversora. Fator multiplicador KP de 10, K.O. de 150, duração de desligamento programado de 125 horas, padrão de duração de outros desligamentos de 22 horas, e a frequência de outros desligamentos de 2 ocorrências por ano. Vota ainda por encaminhar o presente processo ao Ministério de Minas e Energia, acompanhado do processo 48.000525-2014, para as providências relativas ao enquadramento das instalações de transmissões denominada conversora de Uruguaiana, de propriedade da Eletro-Sul, conforme disposto no parágrafo 7º do artigo 17 da Lei nº 974. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu para estabelecer o valor da base de emulação bruta da estação conversora de Uruguaiana, trecho da linha de transmissão associada em território brasileiro. Base bruta é essa, então, de pouco mais de R$ 89 milhões, e a correspondente base elíquida de pouco mais de R$ 30 milhões. Também estabelecer o valor da RAP em R$ 8.377.000, com referência de preço também, exemplo da base de emulação 31 de maio de 2014. Ratificar o prazo de 20 anos a partir de 16 de julho de 2001, o que corresponde à sua autorização com vigência até 16 de julho de 2021. Estabelecer os parâmetros de qualidade, tanto para a linha como para a subestação, conforme acabou de ser relatado pelo diretor Tiago. e decidimos ainda por encaminhar o presente processo ao Ministério de Minas e Energia, acompanhado do processo aí mencionado, para as providências relativas ao enquadramento das instalações de transmissão denominadas conversora de Uruguaiana, de propriedade da Eletro-Sul, conforme dispõe a Lei nº 9.074,95. Próximo item. Próximo item.